Mãe mais linda do muito pai. Pai é a primeira vez. Primeira. Primeira 3. Animado. Não está nada. 29.5. 20.1. 16.5. Ok. Perfeito. 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 Pai, milímetro. 11.1. Idade estacional. De 7 semanas. E 2 dias. Data provável é ao parto 30 do quadro e de 2023. 3 dias, né. Podemos afastar. Podemos afastar. Podemos ter uma situação. Vamos ver seus ovários, tá certo agora? Ok. Pode descer. Pode descer. Novo heterogêneo, intramural com componente subseroso, em parede posterior, vírgula. 4.9, 3.9, 3.7. Ele dificultava isso? Ele pode dificultar a engravidação. Se não tem uma muito grande, que a gente fosse capitada, tipo esse daqui dela bem grandão, às vezes pode dificultar a engravidação. Se bem que a localização dele não é uma localização fora, mais fora do que dentro. E aí, só incomoda, né? Não, não, não. A questão, a questão é que eu me perguntava, né? Eu vou te sentir muito, tá vendo? É verdade. Eu vou fazer fio, irmão. Tudo ok, tá certo? Aqui eu vou tirar. Tá bem, tá ok. Bacana. Agora é só o segmento pré-natal. Licença. Você, nessa data querida, com muitas felicidades, muitos anos de vida. de vida. De vida. Sobra, sobra, sobra. Sobra ai. Esse balão maravilhoso teu vai demorar muitos dias, pra ele não deixar. Cadê os balões que eles estavam? Eu e pai, acorde aí. Acorde aí, meus. Acorde aí. Foi três Tá acabando, tá acabando Vai, acorda aí Foi, foi pegar os gays Parece que você tá pensando no céu Não sei, foi bom ou não Você perguntou se tinha algo, tinha coisas? Né Né, né, sei, né Ê, 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 ê Ê, 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 ê É, 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 é Eu não gostei disso Ê, ê, ê Ó, papai e mamãe apresentam agora o morro, hein Ai, que beijo, amor Ah, papai Sou jênis Ê, ê, ê Tá bem de bucuca Ê, 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 ê Não tem senhora agora É, gabar Glória a Deus Glória a Deus São dois? É dois? É três, tem três, cara Ê, 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 ê Ê, ê, ê Ê, ê, ê A lista é Júnior Ê, ê, ê Estamos aqui, ó, Peter Tá parecendo, tá um pecado aqui Me falou, me confirmou Hã? Me confirmou O quê? Não confirmou? Não confirmou nada ali Ele fez, ele fez, ele fez Ele fez uma amarração Não, não é amarração não Que amarração? É amarração Tá rindo também, tá doendo? Tem, tem filha anjo Ela tem quase quatro e meia já Ê, 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 ê Ê, ê, ê Tá grávida Tá grávida Tem neném, tem priminho Tá lá dormindo? Tá lá dormindo, né? Tem tempo É aquele gêmeo Tá dormindo Ah, meu, meu Tá grávida Tá vendo? Tem tempo pra ela fazer quatro meia já Vocês conseguiram segurar pra lá, né? Tomás, só de gravidão Deixar me deu um novo E o Céssico Se eu for vontade Se eu for vontade Prepara os meus Meus aposta Começa as apostas Menina E aí, você disse que é o quê? Menina, eu sei Menina 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 E o senhor, pai? Quarto mês? Eu sei, com certeza Se não for menina, é menina Eu sei E aí, Gaguinho O senhor Rapaz vai ser menina É menina Você, cunhado? É menina É menina É menina É menina É menina Eu falo que é menina É neutro É um rapaz Eu falo que é um rapaz Vamos ver quem vai acertar Vamos ver É menina É menina Ó Ó Ó A turminha aí Cadê tchau Iiiiih Nós aqui registrando o momento Aí no filmzinho É menina É menina Hoje contando com a mamã Cecília aqui Que vai vir o neném Ó a cadinha dela Estou chorando que é de boba Mas é de alegria De alegria E já já vai abraçar o nenenzinho A foto O que o senhor acha que é o neném? Menina ou menina? Menina Menino? É Eita, amor A porcentagem está forte É menininha Mas a porcentagem está alta Mas a porcentagem está alta Mas a porcentagem... Mas a porcentagem... Mas a porcentagem... Mas a porcentagem está alta para menina Vamos ver, vamos ver Vamos ver Como vai acontecer esse cachorro? Esse cachorro não é onde é Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Vai sair... Vai Vai E aí? Pega aí! 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 Gente! Eu quero que eu continue a fulhu! Mãe! Olha! Isso que eu não mato! Olha! Olha lá! Meu coração! Parabéns! O que você acha que é a nenenzinha? Uma menina! E você, Aline? Eu acho que é menino! Menina ou menina? Homem! Caralho, o que você acha que é? Menina ou menina? Menina! E você ainda? Eu acho que é uma menina também! Menina? Vai ser menina ou menina? Menino! Menino? Eita! E você? Acho que é menina ou menina? Menina! Caramba! E você? Menina ou menino? Menina também! Menina? Eita! A tia já falou, né tia? Eu queria muito a menininha, mas... No fundo eu tô achando que é uma menina! Mas se for a menina eu vou discutir mais aqui! E depois nós vamos saber! Depois! A din-dinha é? A din-dinha é? Olha só! Olha o mar! Olha o mar! Olha a din da 15 anos! Olha o mar! A din da 15 anos! Olha a 10 anos! Olha a 10 anos! Presta atenção, mamãe Tá grávida, Alessandra Eu não aposto que vai ser uma menina, tá? Eu aposto que vai ser uma mocinha Uma mocinha e você, Gigi? E você? Menina ou menina? Menina Menina? Menina É uma menina A parede posterior tem menos chance de interferir no parto, mas pode acontecer das contrações Aumenta 2. Pode acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. Só dá para saber como tem. Mexendo. Essa é sua. A operação. A operação. É uma operação. A operação. A operação da operação. Para fazer estes atos. Tem que pegar os estes pesitos. Tá tudo certo? Tá, menina. Faça tudo bem, cara. Deu outra prova é melhor do CCN e vou medir de novo. Aqui ficou uma posição melhor para medir. Deu 60. Tem uma próxima depois dessa tem automofológica? Tchau. Tchau. Tchau.